Oi, está no ar mais uma edição do Miscelânea. E hoje vamos falar sobre uma oportunidade para você que está em busca de formação profissional. É, a Univap está com inscrições abertas para o vestibular de inverno. Então fique com a gente e acompanhe também uma entrevista sobre a lei das domésticas. Não saia daí, o Miscelânea está só começando. A famosa coxinha é muito apreciada no Brasil, mas você conhece a origem desse alimento? A coxinha se originou no Brasil por acidente ainda na época do Império. Conta a lenda que havia um menino na corte que tinha como prato favorito as coxas de frango. Conde era uma criança de problemas mentais e dificilmente aceitava outro alimento. Não havendo galinhas o suficiente para atender seus caprichos, um dia sem ter coxas para servir ao menino, a cozinheira da corte teve a ideia de transformar frango inteiro em coxas. Desfiando o frango e criando em massa com farinha de trigo, a criança aprovou o resultado e rapidamente o salgado caiu nas graças da nobreza. Curiosidades gastronômicas simples assim. Hum, eu adoro coxinha, né? Bom, a Univap abriu uma oportunidade para ampliar a opção para quem deseja cursar uma graduação. A Univap abriu agora as inscrições para o vestibular de inverno, que vai acontecer no mês de julho. E nós recebemos aqui a professora Ângela Krabi, que é presidente da Comissão do Processo Seletivo. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada pelo convite. Bom, professora, quantas opções de curso serão oferecidas nesse vestibular de inverno? Então, nesse vestibular de inverno, nós iremos oferecer 20 opções de cursos das faculdades de Engenharia, Ciências Sociais, Saúde e também da Educação. É a primeira vez que a Univap realiza o processo seletivo no meio do ano? Nos últimos anos a Univap não tem oferecido o vestibular no meio do ano. A última vez foi em 2010 e, na verdade, o que a gente fez foi adequar a grade curricular para que a gente pudesse oferecer os cursos na metade do ano com qualidade. E, professora, de que maneira que essa oportunidade pode beneficiar os interessados em cursar a graduação? Então, o oferecimento do vestibular na metade do ano vem também principalmente principalmente nos interessados que estão atualmente sem, não estão em uma universidade, que têm interesse de antecipar e não querem esperar até o final do ano para prestar um vestibular. E atualmente a gente não pode, não pode mais esperar. A gente está num momento que precisamos aproveitar as oportunidades, né? A qualificação é super importante, né? Para conquistar um lugar no mercado de trabalho, né? E nós temos uma grande área que estão abrangendo aqui o nosso vestibular. Diversas possibilidades, né? Professor, os alunos podem se matricular também pelo Enem no meio do ano? Na verdade, as inscrições serão via prova e o aluno que tiver a nota suficiente ele já pode se matricular diretamente nos cursos. Ele não precisa, ele não faz parte do processo seletivo. E professora, uma grande novidade desse processo é o oferecimento do curso de estética, né? Um novo curso na universidade. Queria que a senhora falasse um pouco mais sobre esse curso, então, de graduação estética. Então, esse curso de graduação estética é o primeiro na região do Vale do Paraíba. É um curso bacharelado, ele tem uma duração de três anos e meio e vem trazer um diferencial bem importante para a comunidade. É uma área que vem expandindo muito, né? É uma área que vem, exatamente. Uma área que está expandindo bastante e a procura tem sido muito grande. E é interessante também essa oportunidade de se graduar, né? Porque existem cursos rápidos de estética, mas com certeza a formação acadêmica pode proporcionar uma qualidade muito melhor, né? Bastante cursos que são os tecnólogos, né? O nosso diferencial é que esse curso vai ser uma graduação em estética. Muito legal. Os alunos que já são graduados na Univap precisam passar pelo processo seletivo? Não, os alunos que são graduados, eles não precisam passar pelo processo seletivo. Eles podem pedir... Eles entram pela segunda graduação. E tem um período específico para isso. E professora, quais são as opções de bolsa de estudo? Então, nós temos as bolsas institucionais, que são justamente para atender o status de universidade filantrópica, uma vez que a Univap é uma universidade privada sem fins lucrativos e são bolsas para alunos que possuem uma certa carência. É possível se inscrever em mais de um curso no processo seletivo? Não, a gente somente oferece uma opção. O que acontece é que, se sobrarem vagas remanescentes, o aluno pode, após o processo seletivo, mostrar interesse. Se ele tiver a pontuação mínima, ele pode solicitar ingresso em outro curso. Então, vamos lá para algumas informações importantes. As inscrições já estão abertas e vão até que dia? Vão até o dia 25 de julho. Então, até o dia 25 de julho. E professora, qual será a data da prova? A prova será no dia 31 de julho, das 9 horas às 13 horas. Os cursos que estão com vagas abertas são para o Campus Urbanova apenas? Todos eles para o Campus Urbanova. Então, a lista dos cursos, todas as informações estão disponíveis no site, professora? Estão disponíveis no site www.univap.br barra seletivo. Todas as informações estão lá. Tá certo, então. Então, aproveite essa oportunidade aí de se qualificar profissionalmente, né? Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, professora. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço a participação. Tá ok. Bom, o Micelânia vai agora para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Não saia daí. A nova lei de regulamentação da profissão dos empregados domésticos aumentou as obrigações do empregador e, com isso, provocou o aumento das demissões. Falaremos no Tira Dúvidas sobre a lei das domésticas. Estima-se que o número de demissões aumentou 25% após a aprovação da nova lei. Vamos entender, então, o que mudou na legislação. Recebemos aqui o professor de Direito e juiz do Trabalho, Marco Antônio Folegate. Obrigada por ter vindo. Seja bem-vindo, professora. Bom, vamos, então, começar com a definição do empregado doméstico. Muito bem. A Lei Complementar 150, que fez um ano ontem, inclusive, ontem a gente cortou um bolinho para a lei das domésticas, ela define logo no artigo 1º. Ela traz uma definição que, inclusive, resolveu muitas dúvidas que já existiam na regulamentação do doméstico. Ela diz que o doméstico é aquele que trabalha de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal. Pessoalmente significa dizer que é só ele que pode trabalhar e ninguém no lugar dele. E que trabalha para uma família ou para uma pessoa no âmbito residencial dessas pessoas. E com um trabalho que não tem finalidade lucrativa. Ele não está lá para gerar lucro para esse empregador. Ele está lá simplesmente para cuidar das demandas da casa. E um detalhe importantíssimo que veio nessa definição ainda. É aquele que trabalha mais de duas vezes por semana nesta casa. Isso é imprescindível, porque trabalhando menos que isso, não é empregado. Certo. Nós recebemos várias perguntas nela e a gente percebe que essa é uma dúvida recorrente. O que é o empregado doméstico? Então, vamos, acho que a gente vai... Temos uma pergunta aqui do WhatsApp. Oi, meu nome é Gustavo. Eu quero saber se a PEC valerá para o diurista também. É bem nesse contexto mesmo do número de dias trabalhados por semana. Até o ano passado, não havia essa definição objetiva, numérica. Quantos dias para ser empregado e quantos dias para não ser. Então, quem trabalha mais de dois dias torna-se empregado. Quem trabalha menos de dois é exatamente a diarista, que fica à margem dessa regulamentação. A diarista é aquela que trabalha sem vínculo empregatício. Às vezes, elas até preferem, porque tem mais liberdade. Cobram um pouco mais por aquelas faxinas. Na ponta do lápis pode até ser que no final do mês tenha um ganho maior. Mas não tem direito a férias, não tem direito a décimo terceiro. Ela não vai poder invocar nenhum direito da lei da doméstica. Ela é autônoma e trabalha por conta própria. A lei se aplica a todo aquele que trabalhar no âmbito residencial das pessoas e sem finalidade lucrativa. Para dar exemplos, para ficar mais fácil. A doméstica que cuida das demandas da casa, limpeza, roupa, comida. O jardineiro, o piscineiro. Aquele caseiro de um sítio de lazer também é considerado uma extensão da residência. E a gente pode ir até exemplos mais diferentes, como um piloto de avião pode ser doméstico. Desde que ele cuide só de levar essas pessoas para passear. Vamos imaginar uma família abastada que tem um aviãozinho para ficar passeando por aí. Um helicóptero, talvez, ele vai ser doméstico se ele não se inserir em nenhuma atividade empresarial do seu empregador. Certo. E, professor, qual que é o primeiro passo para quem deseja contratar um empregado doméstico? Eu acho que nos dias de hoje, considerando que o empregador doméstico passou a ter algumas obrigações, como o recolhimento de fundos de garantia, a previdência já era obrigatória, mas também se inseriu em toda uma regulamentação do simples doméstico. Eu, hoje, fosse contratar um empregado doméstico, a primeira coisa que eu faria era procurar um contador, porque eu vou ter que ter acesso a alguém que entenda de contabilidade, eu vou ter que ter acesso ao E-Social, ao programa de gestão, de recolhimento de todos os tributos. Eu acho que é o primeiro passo, para começar a fazer tudo direitinho. Temos mais uma pergunta do WhatsApp. Oi, meu nome é Henrico e eu queria saber como será feita a comprovação das horas trabalhadas? A lei prevê, a partir de agora, o doméstico passou a ter, com a lei, com a regulamentação da lei do ano passado, passou a ter duração do trabalho limitada, como todo trabalhador, 8 horas por dia, 44 semanais. E a lei diz que é obrigatório o controle da jornada. Poxa, vou ter que instalar um relógio de ponto na minha casa? Não precisa. Ele pode ser manual, um caderninho, uma folha com os dias do mês. É importante que os horários anotados sejam aqueles efetivamente trabalhados. Se eu pegar um ponto que tenha lá, entrei as 8 e saí as 17, entrei as 8 e saí as 17, tudo redondinho, esse ponto não vai valer como meio de prova. Tem que ser o horário realmente que chegou, o horário realmente que saiu. Isso a gente tem sentido que é uma dificuldade na administração da nossa casa. Nem a empregada e nem a empregadora estão acostumadas com isso. Mas a lei diz que é obrigatório o registro do ponto, a anotação dos horários. Como é que ficam as horas extras nesse sentido? Trabalhando além de 8 horas diárias ou 44 semanais, em regra vai ser paga a hora extra com o mesmo adicional dos empregados não domésticos, 50% que está previsto na Constituição. É possível fazer uma compensação? Então ela fez hora extra hoje, amanhã ela entra mais tarde. Esse tipo de compensação é permitido? É permitido pela lei. Ela prevê que necessita apenas de um acordo escrito entre empregador e empregado, né? para que isso fique regulamentado e aí você pode, um dia que você trabalhou a mais, sair mais cedo no dia seguinte. É um pouquinho diferente para o doméstico do que em relação aos trabalhadores comuns, porque fala-se que as 40 primeiras horas extras do mês devem ser obrigatoriamente pagas. Somente além da 40ª iria para o banco de horas, digamos assim, para a compensação. Mas ainda assim, complicando um pouquinho, essas 40 horas, se você compensar dentro do próprio mês, você não precisa pagar. Então, para resumir, trabalho horas extras. Até 40 eu tenho que pagar, a não ser que eu deixe ela compensar a hora dentro do próprio mês. Passou de 40, eu pago 40. E aquelas excedentes eu tenho até um ano para compensar. O horário de almoço está incluso dentro das 8 horas trabalhadas? Tempo de intervalo não se computa em jornada. Então se a gente combinou que vai trabalhar 8 horas por dia com uma de intervalo, essa pessoa vai ficar 9 horas dentro da minha casa. Aquela hora de intervalo, ela não é computada. Valendo lembrar que exatamente por isso, a lei diz que também existe um tempo máximo de intervalo, que é de 2 horas, para que a pessoa não fique tanto tempo fora de casa à disposição do empregador. Temos mais uma pergunta do WhatsApp. Meu nome é Ana e eu gostaria de saber quais são os direitos garantidos antes da PED. O que a gente poderia citar aí, professor? Pois é, o doméstico, ele sempre foi um trabalhador que teve menos direitos que os trabalhadores não domésticos, até por um viés histórico, né? Na verdade, se você for estudar, vai ver que fala-se que os domésticos foram os escravos que, uma vez libertos, não tinham para onde ir, acabaram trocando trabalho por casa e comida, né? Então era só por conta disso, sem nenhum direito. Mas se a gente colocar um marco histórico aqui em 88, por exemplo, com a Constituição, o doméstico já tinha direito a salário mínimo, a licença maternidade, licença paternidade, porque o doméstico também pode ser do sexo masculino, né? Décimo terceiro salário, isso desde 88. Em 2001, o fundo de garantia, a gente fala que o fundo, a partir de agora, se tornou obrigatório, mas a partir de 2001, de maneira opcional, o empregador já podia recolher fundo para o seu doméstico. Em 2006, um avanço muito interessante, ele passou a ter o direito à estabilidade da gestante. Ela tinha direito à licença, mas não era estável. Então, muitas vezes, anunciava a gravidez para a patroa e era mandada embora. Ah, não posso ficar com você, porque você vai sair. Então, a estabilidade foi um avanço muito importante, isso desde 2006 já. A PEC é de 2013, aí sim, regulamentou a hora extra, a jornada, a limitação da jornada, acho que foi o grande avanço. E, finalmente, com a lei complementar, que é do ano passado, que regulamentou o fundo de garantia, aí, hoje, o doméstico praticamente tem todos os direitos. Muito poucos direitos estendidos a trabalhadores de empresas não vão para o doméstico. Talvez até por incompatibilidade. Eu citaria aqui dois. A PLR, porque se na minha casa não tem empresa, não tem lucro, não tem resultado, não tem como medir isso para eu pagar uma verba a esse título. E adicional de insalubridade e periculosidade, que ainda não está regulamentado para o doméstico. Quais foram as principais mudanças desde a PEC de 2013? Eu acho que o grande avanço foi a questão da jornada, né? O doméstico era alguém que trabalhava e até aqueles que moram na residência, ficava o dia todo à disposição, sem uma limitação, né? Só ia lá para o quartinho, depois que todo mundo já tinha ido dormir, cuidava desde o café da manhã até o chazinho para dormir, ele lá à disposição. Então, essa limitação foi o grande diferencial, a questão do intervalo também. E o fundo de garantia, que agora se tornou obrigatório, que vem de mãos dadas, falando em fundo de garantia, isso também significa que ele tem direito ao seguro-desemprego. Uma vez perdendo o emprego, ele tem alguma garantia também. Bom, o papo está muito bom, mas vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com muito mais miscelânea. Já estamos de volta e hoje estamos falando sobre a lei das domésticas. Nós vamos parar só um pouquinho a nossa conversa para acompanhar o nosso momento gastronômico. Com vocês, o Receitas do Chefe. Oi, meu nome é Fernando, sou nuno da Gastronomia Univap. Hoje vamos aprender a fazer aperitivo de berinjela. Ingredientes para o aperitivo de berinjela. Duas berinjelas médias cozidas por 5 minutos. 2 colheres de chá de óleo. 1 cebola picada. 3 dentes de alho picado. 1 caixinha de extrato de tomate. 3 colheres de chá de queijo ralado. Sal a gosto. Pimenta do reino a gosto. Começamos com a berinjela cozida, agora vamos amassar. Agora vamos para o fogão. Bom, primeiramente vamos colocar o óleo e aquecer a cebola. E o alho. Vamos esperar um tempinho para colocar a berinjela. Quando a cebola ficar meio transparente, vamos colocar a berinjela. Agora vamos esperar um pouco para a berinjela soltar um pouco da água, para formar um caldo. Bom, agora vamos colocar o extrato de tomate. E mexer um pouco. Agora vamos colocar um pouquinho de água, porque o extrato de tomate é um pouquinho forte. Na hora que você estiver mexendo, toma cuidado com o canto da panela. Ele sempre queima e dá um sabor mais forte ao seu aperitivo. Agora vamos colocar o queijo. Ele vai ficar numa textura... Quando o queijo derrete, você continua mexendo. Se possível, colocar um pouco de água, tal, para evitar que queime. Para finalizar, vamos colocar o sal e a pimenta do reino. Só para dar um saborzinho. Após o preparo, deixe esfriar por uns 3 minutos. Depois sirva com pão ou torrada. Bom, essa foi a receita de hoje. Então, bom apetite! Nós aqui adoramos, viu, Fernando? E lembrando também a você que está nos assistindo, que todas as receitas que a gente exibe aqui no Micelane, elas estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Dá uma olhadinha lá também. Bom, voltando aqui ao nosso programa, que hoje estamos tirando dúvidas sobre a lei das domésticas. Nós recebemos aqui o professor Marco Antônio Folegatti, que é professor do curso do Direito e também é juiz do trabalho. Vamos voltar então às nossas dúvidas, né, Alê? Professor, o gasto com o empregado doméstico pode ser deduzido do imposto de renda? Pode. É uma das hipóteses, né? Se o trabalho do doméstico não gera lucro para o empregador, né, que trabalha na residência dele, pelo menos essa vantagem, né, poder deduzir do imposto de renda para diminuir o que vai pagar de imposto lá. E como que o trabalhador, ele deve fazer em caso do não cumprimento dessas leis? A saída vai ser procurar a justiça do trabalho, né? É a mesma justiça competente para julgar todas as relações de trabalho, de empregado, doméstico, não doméstico, mesmo aqueles que trabalham sem vínculo empregatício, desde 2005, procuram a justiça do trabalho para resolver suas questões. E se o empregado não cumpre também as suas obrigações, o que o empregador pode fazer? Existe na lei, né, previsão, tanto em relação às faltas que o empregador pratica, como também as do empregado, as justas causas, né, a justa causa, aquelas que a CLT prevê para o empregado comum estão também previstas na lei do doméstico e até algumas modalidades específicas para o trabalho dentro de casa. A gente vê alguns episódios repugnantes de pessoas que maltratam crianças, idosos, que estão sob os seus cuidados, né? Existe uma modalidade de justa causa que é própria disso no trabalho doméstico, dizendo aquele que maltratar criança ou idoso será mandado embora por justa causa. Eu vou ler uma pergunta que recebemos do Facebook, enviada pela Juliana Santos. Até quanto tempo depois da rescisão um empregado doméstico pode recorrer à justiça? Ela está tratando de prazo prescricional da ação. Como é na justiça do trabalho, o prazo prescricional do doméstico é exatamente o mesmo dos demais trabalhadores com vínculo empregatício. Ele, após a extinção do contrato, tem dois anos para ajuizar a ação. E ajuizando essa ação, ele reclama os últimos cinco anos a partir do ajuizamento da ação. Portanto, se ele espera dois anos para entrar com a ação, ele só vai ter três anos trabalhados para reclamar. Então, são dois tipos de prescrição. Uma que vai regulamentar até quando ele pode entrar e a outra que vai dizer até quando ele pode pedir alguma coisa. E, professor, no começo do programa, nós falamos sobre o aumento das demissões, né? Muitas pessoas acabaram optando em não ter mais o empregado doméstico, o custo ficou muito alto. Mas a gente nota que o empregado doméstico, às vezes, ele propõe assim, eu trabalho três vezes por semana, mas a gente faz um contrato e você não me registra. Isso vem acontecendo muito. Isso existe, professor? Essa possibilidade do contrato? Não, não. Um dos princípios do direito do trabalho, e agora o doméstico está ainda mais inserido em toda a regulamentação do direito do trabalho, é a irrenunciabilidade. Irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. Uma vez que a lei transfere para o doméstico esses direitos, não adianta, poxa, foi uma luta histórica, tantos anos para ele conquistar, e aí, de repente, por conta mesmo de uma crise que nós vivemos e tudo, ele querer abrir mão de alguns direitos, isso acaba fazendo cair por terra, né? Toda a evolução legislativa. Então, não é possível renunciar, não é possível fazer acordo de abrir mão. Nada disso. É importante que as pessoas tenham consciência disso. É importante. Às vezes tem boa fé, boa vontade, até de uma pessoa que já trabalhava em casa há muitos anos, e a gente não está conseguindo manter, está ficando caro. Mas, juridicamente falando, esse empregador vai ficar desprotegido. O empregado aceitou e continuou trabalhando, depois que ele sai, ele pode pedir todos os direitos e a pessoa vai ser condenada a pagar. Professor, muitas pessoas ainda confundem o termo diarista com o termo doméstico. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente a diferença. É isso aí. Ficava difícil antes da lei definir a diferença, porque a gente ia ter que analisar a condição de trabalho para ver se havia subordinação ou não, e aquele que tinha autonomia seria um diarista, e o que não tem autonomia, que era subordinado, olha, tal dia, tal hora, né? Por este salário você vai trabalhar. Esse era empregado. Agora, a lei facilitou. Prevendo que o doméstico é aquele que trabalha mais de dois dias por semana, aquele que trabalha menos de dois, torna-se diarista, é aquele diarista, então, é aquele que trabalha em casa sem ser empregado. E, professor, diminuiu o número de processos após a aplicação da nova lei? Então, não deu para sentir isso ainda, sabe? Até porque, como a lei está com um ano, a lei mesmo, toda a regulamentação vinda da PEC, que já é um pouco mais velha, mas a lei complementar 150, aí é de 1º de junho de 2015, entrou em vigor no dia 2, ontem, né? Fizemos um ano. Então, ainda não deu para sentir esse reflexo. As pessoas ainda estão se acomodando, o prazo prescricional ainda não venceu para alguém que tem algum tipo de problema. Não deu para sentir, assim, nos processos, na judicialização das questões, alguma diferença. Mas a expectativa é que reduzam os casos? Eu não sei se, por um lado, com as demissões, o número de relações de emprego diminuindo também vai diminuir o número de reclamações, ou se a gente ainda vai viver a onda daquele pessoal que está saindo por conta da alteração da lei e que ainda está pensando, está vendo se vai reclamar e vai chegar. Estatisticamente, realmente, eu não vou conseguir medir nesse momento ainda. E, professor, mais uma dúvida. Como que são classificados os feriados, feriados prolongados, férias? Isso é acordado diretamente entre empregador e empregado ou não? Já está estabelecido na lei? É como qualquer trabalhador, né? Dias, direito a um descanso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, não obrigatoriamente, e dias feriados, havia até uma divergência que foi resolvida de uma vez em 2006. A partir de 2006, era certo que o empregado doméstico também tinha feriado. Se ele trabalha nesses dias e não compensa, ele tem que receber em dobro esse dia. Agora, é possível até trabalhar num feriado, mas dentro dali da semana, ele folga num outro dia, essa compensação faz com que tenha sido atendido o comando legal. Mas tem direito, sim. Professor, nós falamos de muitas normas a serem seguidas, mas existe alguma fiscalização caso elas não sejam cumpridas? Sim, outra questão interessante. Eu, antes de ser juiz do trabalho, fui auditor fiscal do trabalho, que é aquele agente do Ministério do Trabalho que fiscaliza o cumprimento da legislação em loco, nas fábricas, né? E nós não podíamos entrar na casa das pessoas, porque a casa é um asilo inviolável, diz a Constituição. Mas agora a lei já regulamentou. Mas diferente do que acontece na empresa, que o fiscal chega de surpresa, no âmbito doméstico tem que haver um agendamento. Então não vai ter visita de surpresa de fiscal. A fiscalização, normalmente vai saber das questões por denúncia do próprio trabalhador. Vai pedir um auxílio, se o diálogo está fechado para resolver, vai denunciar no Ministério do Trabalho, o fiscal vai entrar em contato com o empregador e falar, posso te fazer uma visitinha? Vai ser uma visita um pouco não pretendida, não vai ser recebida com aquele calor humano, mas o empregador, de alguma maneira, vai ter que franquear o acesso. A miscelânea de hoje está chegando ao fim. Muito obrigada mais uma vez, professor, pela sua participação aqui com a gente. Obrigado a vocês. Espero ter podido colaborar aí para esclarecer um pouco mais sobre o trabalho doméstico. Com certeza, professor. Obrigada. Bom, o nosso programa fica por aqui. Nos acompanhe nas redes sociais. Até o próximo programa. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto